Jornal da Manhã. Com muita informação pra você, entrada gratuita, nove e meia da manhã, nesse sábado, você é o nosso convidado, tá bom? Informação e solidariedade com a doutora Alessandra Rovares, a doutora Ana Cláudia Zimmermann, a Débora Berti e a Louise Damasio. Sábado, dia cinco de outubro, nove e meia da manhã, no GNC Cinemas, um belo café espera por você, entrada gratuita, venha fazer parte dessa ação em prol da rede feminina de combate ao câncer, o Outubro Rosa chegou, né cara? Mas a gente vai combater o câncer o ano todo com informação, belezaça? E com certeza a noventa e dois apoia essa campanha, tá bom? E o cara que tá aqui comigo, o Bruxão, já tive tantos bons papos com esse cara, né? E ele vem comemorar conosco aqui, dividir um pouquinho dessa história, porque ele não tem quarenta anos ainda, eu acho. Quarenta e um. Eu sei, né cara? Mas a Duda Imóveis completa quarenta anos, eu vou te chamar de Dudinha porque tem o Dudão. Dudinha Mondado do Bruxão, como é que tá, meu velho? Prazer te receber, Dudinha. Muito bom, obrigado pelo convite aí, boa tarde a todos, né? A gente fica muito feliz em estar aqui com a Rádio noventa e dois, comemorando os nossos quarenta anos de imobiliária, né? Cara, quarenta anos, velho. É isso aí. Você começou com quantos anos? Quinze, dezesseis? Não, eu comecei com, eu brinco, né? Comercialmente eu sempre brinco. Eu comecei já com sete anos, muito cedo, eu já fui em vários lançamentos com essa idade. Já tinha crescido com sete anos? Não. Mas, assim, eu fui no lançamento do Moradas da Colina, né? Que foi em noventa e um, eu tinha, sei lá, eu tinha oito anos. Eu fui no lançamento do Lagoa Dourada, no Catarina Gajdzinski. Eu fui no lançamento do Pontal da Lagoa, né? Eu fui fazer vendas com meu pai no Rincão, no final de semana, né? Acompanhar ele. Então, eu sempre brinco que eu comecei muito cedo, né? Mas, claro, numa forma informal, né? De acompanhar o pai, de fazer essa parte social do ramo do corretor. Tá, mas uma coisa, ser empresário e ser corretor de imóveis são coisas completamente diferentes. Sim, sim, não. São mundos muito distintos. Sim, sim. Hoje, realmente, hoje eu não sou um corretor de imóveis, né? Eu sou um gestor de imobiliária, porque a gente tá ali, eu sempre falo, a gente tá ali pra dividir. Então, a gente, os nossos corretores, a gente ajuda eles a vender mais, né? Então, a gente hoje tá com mais de oitenta corretores no estado de Santa Catarina. Tá bacana. E, realmente, sempre nessa linha, de ajudar os nossos corretores a vender mais, com uma boa estrutura, com um bom nome, né? Que a gente consiga trabalhar melhor e as pessoas, muitas vezes, hoje, procuram uma marca, uma imobiliária de confiança para comprar o seu imóvel. Ô, Dudinha, a sombra do teu pai, ela foi negativa alguma vez pra ti? Porque, quando eu falo sombra, é muito pelo tamanho. Só faz sombra quem é gigante. É, teu pai é um monstro sagrado aqui da imobiliária, mas isso pra ti, em algum momento, atrapalhou nessa transição, nessa construção? Não, até ao contrário. Sempre ajudou muito. E eu sempre usei a sombra dele, porque embaixo da sombra sempre é mais fresco, né? Então, a gente tem que saber utilizar, né? Muitas vezes, tu não pode, eu não tô aqui pra competir com ele, né? E sim, a gente tava junto. Então, eu sempre me apresentei, ó, sou Eduardo, Dudinha, tal, filho do Duda. Da Duda Imóveis, então, né? Então, eu sempre utilizei o nome dele, que realmente era, e hoje eu vejo, os corretores utilizam o nosso nome, a nossa característica, a nossa confiança, né? No mercado, então, e eu aprendi muito com ele, né? Então, eu acho que é importante isso. E, realmente, quando eu comecei, quando tu falou, eu comecei a trabalhar com 17 anos, eu fui office boy, né? Vistoriador, plaqueteiro. Você fez de tudo, né? Eu fiz de tudo, a imobiliária era pequena, né? Então, quando a gente começou, realmente eu fazia de tudo. Então, plaqueteiro que vai botar a placa nas obras? Isso, isso. Isso aí, é. É, o vistoriador, pra quando alugo o imóvel lá fazer a vistoria. Então, eu fiz de tudo, né? Então, isso eu fui aprendendo na empresa e sempre respeitando. E no começo, muitos anos eu fiquei muito na parte da locação. Que quando a gente começou com locação, recomeçamos com locação em 2002, o meu pai chegou pra mim, ó, locação, eu não quero saber, é contigo. Mas por quê? Porque incomodava muito? O pai, o pai, né? É um estresse, né? Mas, assim, eu sempre falo, é um problema, a gente só está sendo pago porque tem esse problema. Na verdade, vocês são pagos pra resolver esse problema. É isso aí. Então, pra mim, quando eu vejo, opa, aqui é dinheiro, né? Aqui é comissão, aqui é onde a gente vai trabalhar. Então, eu sempre trabalhei e nunca me importei com o problema. Tanto é que eu recebo um problema, ok, busco a solução e a gente... Tá, mas toda a locação dá problema em algum momento ou não? Não, não é uma regra. Não é uma regra, sim. No geral, na maioria, não dá, né? E que, na verdade, o que que dá? Eu sempre falo, é o conflito de interesse. No sentido, quem aluga, que é o inquilino que é o melhor pra sua parte, e o proprietário, o locador, que é o melhor pra sua parte. E a gente é o intermediário. Então, a gente tenta sempre ajudar as partes a se entenderem melhor. Igual na compra e venda, né? A gente ajuda o vendedor e o comprador a buscar o imóvel, e quando eles se buscam, na negociação, eles se ajustam. Pode ver que, muitas vezes, tem negócios, que tem gente que nos procura pra comprar o imóvel, até alocar, tudo aqui já tá alocado, ou comprado, vendido pra aquele fulano, mas tu faz a negociação comigo, porque eles sabem que a gente vai tá ali pra fazer o filtro, ajustar as arestas... Você é um conciliador, né? É um grande conciliador. É um grande conciliador, muitas vezes. E saber conduzir e ajustar. Então, foi nessa aí. Não, mas eu ia te perguntar o seguinte, nesses anos todos, você tem, vamos lá, 17 pra 40, 41, vai. Sim, 22, 23 anos de trabalho. 23 anos de experiência na imobiliária. Você já consegue ter feeling pro velhaco? Já olhando assim, ou não, cara? Não, não. Picareto, picareto, só... Não, tem muitas características desse público, né? É um público, né? É um público, né? É um público definido. Infelizmente, no Brasil, a gente tem essa narrativa das pessoas, da esperteza, da malandragem, que é um erro. Mas, e que infelizmente, a gente tem que administrar essa cultura. Então, mas a gente, o que a gente faz? A gente tem vários sistemas de análise de crédito, né? A gente tem uma análise de... Hoje, a gente tem um sistema, faz uns poucos anos aí, que a gente tá utilizando, que vê se o inquilino já tem ação de despejo. Então, eu tive um caso em que o cara já teve quatro ações de despejo. Então, tu sabia que ele é um cara que vai dar problema. Então, não tem. Então, assim, a gente hoje se resguarda, né? Muita coisa. Então, mas assim, esse é um público que sempre tem na imobiliária, né? A gente sempre tenta evitar, mas sempre aparece. Mas, por ter, por exemplo, unidades em cidades diferentes, você tem culturas diferentes e formas diferentes de administrar negócio. Sim. Por mais que você tenha uma estrutura só na Duda, você tem que ser inteligente, que algumas coisas funcionam bem em Sara, outras funcionam bem em Criciúma, outras... Em Floripa, em Palhoça. Pô, é diferente, cara. A gente usa muito o exemplo, Florianópolis e Palhoça. É do lado, mas... Do lado, mas totalmente as formas de negociação diferentes, o crédito é diferente, a análise é diferente. Então, a gente tem que se adaptar pra cada região. Tem uma boa parte, é igual, mas algumas coisas... Sempre é isso aí, como tu falou, tem que... Não adianta ser muito engessado, principalmente num ramo comercial, né? Porque lá todo mundo aluga, vende, então tem que ser muito rápido e ajustar essas... Agora, aqui em Criciúma já é diferente porque vocês têm nome e tradição. Aí já tem o respeito do nome, né? Isso com certeza pesa, né? Não, sim. A gente vê o exemplo nosso é na questão da alocação, né? Hoje, a gente começou a alocação em Florianópolis um ano depois que a gente recomeçou a alocação em Criciúma. Foi dois mil e você falou dois mil e dois? Dois mil e dois, né? Dois mil e dois. Em Floripa, dois mil e três. A nossa carteira hoje em Criciúma é três vezes maior do que a de Florianópolis. Isso que estamos falando de Florianópolis maior do que Criciúma. Mas por quê? Porque a gente tinha um nome, a gente tem essa confiança, né? A gente sempre foi uma imobiliária conceituada na região, né? A gente foi, já faz vários anos, a gente tá sendo top of mind aqui na região. Muito legal. Né? E Florianópolis, já na grande Florianópolis, nós já estamos também aparecendo na pesquisa top of mind. Começa a aparecer já. Então, já não estamos nem primeiro, nem segundo, terceiro, estamos lá atrás, mas já tá aparecendo entre os nomes. Ô, Dodinha, só quem alugou uma casa direto sem imobiliária e se incomodou sabe o valor da imobiliária. Sim, sim. Só quem fez isso na vida e... E eu sempre falo, e na época eu era agenciador também, agenciava, buscava imóvel e tal, o que que eu falava assim, muitas vezes eu via os proprietários, que é o maior erro, tanto proprietário na venda ou na locação. Então, eles querem, ah, vem um inquilino direto pra alugar direto, ah, vou alugar direto. Ah, vou tirar o desconto que eu ia pagar com a imobiliária. Então, assim, gente, se tu for tirar o desconto e ainda alugar direto, é a mesma coisa tu alugar comigo e não trabalhar. Então, no mínimo, tu aluga pelo menos o valor. É, seja inteligente. É, seja inteligente. Ou até, ó, vou cobrar um pouquinho mais porque eu vou me incomodar com a imobiliária, né? Então, eu vejo que muitas vezes os proprietários erram nisso, ou na venda. É aquela história, né? Cobrar mil com a imobiliária, eu vou cobrar mil e duzentos e cem. É, exatamente. Pro cara, vai lá na imobiliária pra não me incomodar. É, é pra isso aí. Porque, e realmente, não que numa imobiliária a pessoa não vai se incomodar. Claro que vai, vai depender do inquilino, mas a gente, a diminuição do risco de ele de ter incomodação é muito menor. Mas qual foi a maior dor de cabeça que você teve na história? Você lembra, assim, de incomodação? Por ano, vamos lá, por ano. Pô, é por ano, né? Você escolheu uma por ano, pô. Não, não, a gente, assim, ó, primeiro eles têm um problema, mas legais no Brasil, eu vejo, né? Primeira questão, infelizmente o Brasil exige fiador, exige uma certa... As pessoas muitas vezes brincam comigo, ah, mas é mais fácil comprar um imóvel do que alugar um imóvel. Então, sim, porque pra quando tu compra um imóvel, o próprio bem é a garantia. Agora, quando tu aluga, tu não tem garantia, não tem. Alguém tem que garantir isso, né? Então, eu vejo isso aí. E o grande problema hoje é a retirada da desocupação da pessoa, né? O despejo de um... Isso aí é um inferno. Isso aí é um problema, né? Porque o judiciário, ele não é tão rápido, tão célebre, porque tem vários, tem que respeitar os procedimentos que foram criados, então isso se torna demorado. Se fosse como nos Estados Unidos, tu vai lá, avisa a polícia, o carro não pagou, a polícia vai bater na porta, ou seja, em 30 dias, 40 dias, tu tava retirando. Então, se tivesse feito essa alteração na lei, aqui no Brasil, também ia ser rápido, ninguém mais ia pedir fiador, né? A garantia ia diminuir, então ia diminuir o custo. Então, um dos maiores, sempre um dos maiores problemas nossos são despejo demorado. Então, a gente teve despejo com um estrangeiro, que foi demorado e tal. Ah, imagina. A gente teve um problema uma vez, bem no começo, que eu nunca me esqueço, que ele aí marcou, como tu falou, que a pessoa tinha uma indústria, um inquilino, e era uma indústria de cerâmica, assim, de pequena cerâmica. E tinha um forno gigante lá. E o cara não tava pagando aluguel, enfim, conseguimos pegar a posse do imóvel. Só porque aí pegamos a posse com um forno gigante, não sabia nem o que fazer. Então, demorou mais seis meses pra desmontar o forno, pra poder tirar de lá dentro e botar o imóvel, a locação. Mas você tá falando isso aí, eu lembro de uma história do dia de um vizinho meu, ele alugava uma casa lá, alugava direto. E o cara não pagou, e ele não conseguia expulsar o cara e tal. Ele colocou uma reta de escavadeira e começou a destruir os muros. Sim. Duda, deu polícia, quase ele foi preso. Sim, não. O cara só não foi porque era na ISA, era vinte... Eu lembro que, pô, faz vinte e cinco anos, viu? Era na ISA, ah, mais tranquilo, vamos conversar, não vou... Mas se não, ele quase foi pra cadeia, cara. É isso aí, hoje... Não, a nossa vontade era ir lá, bater na porta, abrir com chaveiro, tirar tudo e deu. Mais ou menos igual o seu barriga expulsando o seu madruga, assim, bota tudo na rua, assim. Põe tudo na rua e vai nessa linha. Mas não é assim no Brasil. Infelizmente, não é assim. Tem que respeitar, tem algumas coisas, então, então... Mas a vontade do nosso é, né? Já receberam vocês a tiro ou não? Não, a tiro ou não. Nunca, a tiro ou não, não, ainda não, ainda não. Não, tomara que não, né, pô? Dudinha Mondado comigo aqui, quarenta anos da Duda Imóveis, é rapidinho, já volto aqui no Manos Radio Show. E pra você que tá reclamando, o programa tá menor por causa da política. Segunda-feira a gente volta ao normal, tá? Tá bom? E vote consciente nesse final de semana. A Humanos Radio Show na noventa e dois, a música nos conecta, os bons papos nos conectam aqui na noventa e dois, nove, oito, quatro, quatro, um, zero, zero, dez. Tem abraço pro Dudinho aqui. Pierão Garcia, Duda e Eduardo, aí, ô, agora é pai e filho, né? Dudão e Dudinha, né? Nomes fortes do ramo imobiliário do sul de Santa Catarina, do Dia Mondado aqui comigo. Filho do Dudão. E agora o garoto propaganda da Duda, que agora tudo que é placa tem a cara dele. Ô, bicho, ó, agora tu virou... Isso, eu falei pra ti, no dia que a gente conversou, eu ainda falei, pô, Dudinha, eu acho bacana isso. Que você começa a dar uma face pra empresa. Isso. Né? Porque o teu pai não era um cara de Itaimaldó, né? Sim. Como é que vocês decidiram isso como estratégia? Você foi o que meia brincando, bota lá e... Foi, foi... Na verdade, o que que aconteceu? A gente captou um imóvel no... Na divisa de Cusuma e Sara ali. Tá bem ali, que eu me lembro. Aquele ali, né? Aquele ali, tá. E a menina do marketing, na hora de fazer a arte, botou um homem na venda da placa. Tá. Né? Tá. Eu olhei praquele homem, não, eu sou mais bonito que esse homem, né? Bota esse cara, bota ele aí. Põe a minha foto aí pra ver como é que fica. Tá, não foi nem estratégia. Não, não foi, não foi estratégia. Daí, daí botou, eu achei legal. Tá, vamos botar esse outdoor com a minha foto e vamos ver o que vai dar. Mas, mano, impressionante, realmente, nos primeiras semanas, meses, até hoje, hoje as pessoas brincam, ô, te vi no outdoor, te vi no outdoor. E antes a gente tinha outdoor da Duda e ninguém fala, ah, vi uma placa da Duda. Então, eu vi que ligou mais, né? Pessoaliza, né? É, pessoaliza. E eu vejo que vender imóvel é pessoal. Você não faz negócio com empresas, né? Isso. Você faz negócio com pessoas. Com pessoas. Tá. E eu vejo, ao mesmo tempo, o respeito que a gente vai ter pelos nossos clientes. Que a partir do momento que eu tô botando a minha cara pra bater, né? Verdade, cara. Eu tenho que fazer a coisa séria, né? Eu não tô aqui pra, né? Então, assim, quem vai comprar com a gente, quem vai alocar com a gente, sabe que a gente tá botando o nosso nome, a nossa cara pra bater. Porque eu posso andar na rua e se alguém não gostar, vai me reconhecer e, né? Então, por um lado, é bom. Então, as pessoas me conhecem, vêm e a gente tá sempre aberto a conversar. Mas foi muito bom pra, pro... Acho que por vários motivos também. A empresa Duda, tem muita gente que conhece o meu pai, né? Tá. E tem muita gente que não sabe nem quem é o Duda, né? E muita gente, a gente achava até que é uma mulher, uma menina, uma Duda, né? Só tá não sabendo quem é. É. E agora, todo mundo sabe que a Duda, sou eu, né? Mas tem meu pai. Então, é isso que a gente fez agora. A gente tem uma... Indo pro... Na BR-101, a gente botou uma. Eu e meu pai. E indo... E pra quem vai pra Floripa, a foto da minha irmã. A minha irmã que toca em Florianópolis, né? A cara lá é... A cara lá é ela. Ela que tá botando a cara lá. Eles acham que lá ela é a Duda? Daí ela é a Duda. Mas daí ela botou a filha... Ela teve uma filha e daí botou de Eduarda. Então, vai ter... Agora a gente resolveu o problema. Quem acha que é menina vai ter uma... Então, tá tudo certo. Em 40 anos, quais as grandes modificações do mercado imobiliário brasileiro que vocês passaram, né? E viram. Assim, eu vejo que todos os planos econômicos para a economia foi sempre um transtorno. Eu lembro do meu pai sempre reclamando, né? Eu vejo o problema da inflação muito alta, que foi um problema, né? Nessa parte econômica, né? E na parte econômica, o advento do financiamento imobiliário com a alienação fiduciária, que isso movimentou mais a... Houve mais garantias para o banco financiar, então ele começou a financiar mais. E o advento do Minha Casa Minha Vida, que ajudou a população mais carente, que precisava comprar o seu primeiro imóvel, que ganha com subsídio tanto financeiro quanto em juros, tá? Na parte econômica. E na parte imobiliária, a gente tem vários, né? Eu acho que Santa Catarina hoje cada vez mais está sendo um polo de... Tipo, se Miami é para os Estados Unidos o que é hoje, o Santa Catarina é para o Brasil, né? As pessoas estão querendo vir investir em Santa Catarina. Voltando a que a gente estava falando no intervalo, a gente vive num estado ordeiro, né? Que as regras funcionam, a polícia tem controle, né? A gente vive bem, né? A nossa cidade é segura, né? Tem alguns problemas? Claro que tem. Mas comparado a grandes centros como São Paulo, Rio e Minas Gerais... Você pode confiar no Catarense, né? Sim, fazer negócios, né? Então tem essa situação. E a questão, assim, da arquitetura, da engenharia, né? Tu vê que os prédios hoje estão mais preocupados nessa questão de captação de água da chuva, né? A questão é essa parte de entregar com mais... Quase um clube, né? Tanto tem os condomínios horizontais que também mudaram hoje a relação da cidade para quem quer casa, mas hoje os condomínios verticais tem um clube, né? Tem várias consultoras em Criciúma ali que estão trabalhando que dão... A área de lazer é gigante, né? Então isso ajuda também o mercado. Então, melhora muito. Agora eu diz uma coisa, você já perdeu amigo por causa de relação imobiliária? Eu falo porque, poxa, se o teu negócio é tão bom e se você confia, você oferece para o seu amigo. Sim. Aquela coisa, se você só oferece para o teu amigo se tu confia muito no teu próprio negócio. É isso aí. Só que geralmente fazer negócio com amigo, com parente é meio problemático. O que eu aprendi com o meu pai, né? Só tem um pouquinho o microfone para ficar mais bonito aí. Aí, aí, agora sim. Tá. O meu pai, ele, muitos anos atrás, ele brigou por causa de uma comissão com um parente, né? E foi, ficou a família brigada um tempo e tal, não sei o quê. E nisso, e depois foi, tudo se alinha, tudo vai e tal. E nisso, ele sempre falava para mim que não vale a pena a gente se brigar por isso. Então, assim, cara, a gente tem vários amigos. Se ele comprou, eu vou ser bem sério, se ele comprou, ótimo para ele, né? Se não comprou, está tudo bem, entendeu? O que importa é a gente, né? Tem tantos clientes, tem tantas coisas, né? Eu, eu quero, eu estou com a consciência limpa, né? De estar oferecendo a melhor coisa, né? É, ter a melhor opção e fazer bem feito. Mas você é um cara tranquilo, cara. Sim. Você não é um cara de brigar. Não, não, eu pago para não brigar. Você é mais de boa. Teu pai não, ele já é mais esquentadinho ou não? Não, o pai também é tranquilo. O pai não paga para brigar, o pai paga para não brigar, ele não quer gerar inimizade com ninguém, né? O pai também é um bom, bom pessoa para construir relacionamento ali, né? Tanto é que hoje, até hoje, ele tem relacionamento com muita gente. Ah, imagina, com 40 anos, né? É. Quantos negócios ele fez para uma pessoa a vida inteira? Sim, não, foi muita coisa, né? É, imagina que vocês tenham clientes de 40 anos atrás. Sim, nós temos... E continuam fazendo negócio com vocês. O ano passado, retrasado, o meu pai, o meu pai, não, a Duda tinha vendido um imóvel em 89, né? E ele veio deixar esse imóvel para vender. Caraca, velho. E ele trouxe o contrato de 89. Original que isso já era. Original. Até bate foto, assim, então, sim. É um cliente que foi lá de 89, comprou com a gente e agora está deixando um imóvel para venda conosco. Ô, Duda, mas quando você fala de compra e venda, cara, por estar no Brasil, a gente tem que se assegurar de muita coisa, né? E eu ainda vejo muito amigo meu vendendo coisa sem nem fazer um contratinho de gaveta, cara. Sim. Pelo menos, pelo menos bota no papel, né? É, não, assim, hoje realmente assim, o contrato, ele é o mínimo. E mais que é o mínimo que pode dar problema. Ainda pode dar problema. Ainda pode dar problema. Vai dar problema. Se ele não fizer, pode dar problema. Então, assim, o grande segredo é registrar. Esse é o 100%. Registrar o contrato. Registrar o contrato. Não é nem registrar o contrato, é fazer uma escritura e depois levar essa escritura a registro, ao cartório de registro de imóvel. Só ali que tu vai estar, pode dormir tranquilo que tu não vai ter problema, né? Pode ter até um problema, mas ali já diminui a chance para quase zero, né? Só para se defender ou alguma coisa, mas... Então, indico para todo mundo que for comprar imóvel, né? Tenta fazer o contrato, porque o contrato é mais rápido. E um dia tu faz o acordo entre as partes, né? Acordou, beleza, vamos rapidamente levar a escritura. Então, que já ajuda. E depois levar a registro. Então, né? E tem uma famosa, no nosso ramo tem... Só é dono quem registra, né? Então, foquem nisso. Não ache que tu tá com um contrato em casa, na gaveta, que é tua... Que tá seguro. Que tá seguro, porque tu não tá seguro. Tá, olha só. E tem outra coisa também. Num contrato de compra e venda, alguém sempre tem que confiar em alguém. Né? Porque aquela história, só passa o imóvel pra você a hora que o dinheiro cai na conta. Sim. O dinheiro só cai na conta a hora que eu passar o imóvel. Isso. É um... É um... É uma eterna balança isso, cara. É, não, mas aí é onde... Por isso que tem um contrato. Por isso que tá escrito ali. Tu faz o contrato pra definir as formas, né? Então, normalmente tu definiu as formas lá. Qual é a forma de pagamento? Tá. Na entrada, um valor. Então, na hora de assinar o contrato. Tu assinou o contrato, as pessoas pagam, né? Depois de pagar. Mas eu já tive problemas sérios. Bem isso, a pessoa... Principalmente, quando é o pagamento, é na escritura. Tá. Só porque na escritura, tu já tá passando pra pessoa, a pessoa só leva pra registro. Só pra registrar aquela escritura. Então, o cara fala, tá, mas se eu assinar agora, se tu não me pagar, tu já tá dono. E se tu pagar e tu não assinar? Eu não assinar. Então, é realmente uma hora, naquele momento, é de confiança. Ainda tem muito pagamento em dinheiro vivo, de negócio, ou praticamente não existe mais? Não, cara, não tem. Antigamente tinha, porque as pessoas tinham muito medo da questão lá do governo de confiscar o dinheiro, né? Então, tinha... Tinha muito negócio em dólar? Tinha muita gente em dólar guardado? Não, tinha muito... Tinha até 94, o real, que foi isso aí. Toda negociação, o valor, era em dólar. Ah, é? A negociação de imóvel era em dólar? Era em dólar, porque era, tipo, era uma referência. Tipo, hoje tem as consultoras, o cube, o custo unitário básico. Então, aquele imóvel vale X cubes. Então, todo mês valoriza, né? Faz uma variação conforme o cube. E naquela época, as pessoas usavam o dólar como uma referência de moeda. Como tinha uma inflação muito alta, pra não ficar... Tá, e agora esse... Quanto é que é? Não sei o quê. Então, eles botavam em dólar, que era uma referência. Vale 100 mil dólares e vai continuar valendo meio que 100 mil dólares ali. É isso aí. Que não desvalorizava. Não desvalorizava. Então, as pessoas usavam muito isso. Então, até que... Eu usava... Uma época, eu abri um armário antigo do pai lá e tava as agendinhas dele, das vendas... Tudo em dólar. Tudo, a ideia registrada era tudo em dólar. Bah, cara, que loucura. Qual a maior venda que vocês fizeram de um imóvel? Dá pra falar? Ah, cara, sim. Quatro, cinco, dez, quinze, vinte milhões? Não, a gente já fez de vinte, vinte e cinco, né? E daí o que? Mas é negócio pessoal ou empresarial? Não, empresarial. Empresarial. O valor alto é empresarial. Empresarial. Terrenos. Sim, é terreno pra... Estratégia. Pra mercado, terreno pra indústria, essas coisas, né? Área pra shopping, essas... Então, a gente tem essa... Ô, Duda, mas tem gente que acha que às vezes uma negociação desse tamanho, ela é muito pior de ser feita do que uma negociação pequena. E às vezes a negociação pequena dá muito mais dor de cabeça, né? Não tem regra. Não tem regra? Não tem regra. Tem de tudo? Tem de tudo, cara. Tem, né? Tá, e quando o cara quer comprar e o outro não quer vender? Vocês estão no meio também. Daí o cara não vai comprar. Se o cara não quer vender, não tem. Mas vocês chegam a mudar negócio, assim? Vocês chegam a... Não, tem vários negócios que o cara chega assim, ó, quero comprar aquele imóvel. E ele quer comprar e ele vai comprar e... E tu fala assim, ó, aquele não vai vender. Não, vai. Vai, daí... Na vida tudo tem um preço. Infelizmente, essa é a regra. Mas é uma regra mesmo que serve pros imóveis? Sempre tem um preço. Nos imóveis, sabe, assim, claro, só porque vai chegar um momento que vai ficar tão caro que quem compra, assim, não, não, mas por esse valor eu compro uma coisa muito melhor. Compra 10, né? Deixa. Então, acontece. E tem muita gente que perde negócios pelo momento, né? Recebe uma excelente oferta. Tá. E quem não queria vender, mas não quer vender mesmo, mas depois, um dia, quando querer vender, pô, aquilo, aquela oferta foi tão boa na época e demora pra recuperar alguma coisa. Então, as pessoas têm que entender o momento, né? E saber se estão fazendo um bom negócio. Se você receber uma boa oferta, né, acima do valor de mercado, não tem por que não vender. As pessoas têm que ser inteligentes também, não pode ser muito... Tem que ser um pouco... Fazer um merchan ali, né? Um desapega, né? Entendeu? Tá. Tu tem que desapegar. Então, se eu receber uma proposta, se você é boa e eu vou conseguir... Vou fazer isso uma coisa melhor, que faça. Tá, e a história do valor sentimental? Acho que vocês escutam muito. Sim. Esse móvel tem um valor sentimental? Não, ninguém paga valor sentimental. Isso não existe. É, todo mundo paga o valor que pensa, mas aí, muitas vezes, mas se quer tanto, ele vai chegar a pagar esse valor sentimental pra poder resolver o problema dele. Mas hoje eu vejo bem isso aí. Hoje as pessoas conseguem pedir um pouco a mais? Conseguem, muitas vezes. Mas é o extremante que quer comprar, que precisa ampliar, o cara que precisa unificar mais lotes pra fazer um empreendimento melhor. Então, é esses que... Daqui a pouco o cara ali... Era uma casa, mas agora pode fazer prédio de 20 andares. Então, aquela casa não tem tanto valor, mas como ele vai multiplicar por 20 aquele negócio, então ele consegue pagar um pouco mais do que uma pessoa normal. Então, são casos de casos. Dudinho Amondardo comigo aqui, 40 anos da Duda Imóveis, aqui no Manos Radio Show. É rapidinho, eu já volto aqui na 92. Voltamos. O Manos Radio Show na 92, a música nos conecta, os bons papos nos conectam aqui na 92. Hoje eu tenho prazer de receber ele, Dudinho Amondardo, ele filho do Dudão, 40 anos de Duda Imóveis, aqui em Criciúma. Duda, Dudinho, eu quero saber o seguinte, a Duda Imóveis dura mais 40, se depender de tio ou não? Sim, de mim, de mim depende. Eu quero saber, eu quero saber. Com certeza, eu tenho três filhos, e a minha irmã mais dois, eu acho que ainda vai mais. Você acha que vai? Vai, vai. A ideia nossa é ir longe. Mas vocês conversam muito com os filhos sobre o negócio da família? Sim. Ou eles, vocês trocam essa ideia? Não, assim ó, eu e a Débora, pelo menos, né, a gente sempre trabalhou de uma forma que a gente tem que conduzir os nossos filhos para os nossos negócios, né? Teve uma vez, eu falo muito engraçado, um dia eu tava indo pra Lagoa com os meus filhos e os meus sobrinhos ali, né? E eu falando com eles, tem uma, 12, 13, 14, 15 anos ali, eu falo, o que que vocês pensam em fazer de faculdade e tal? Daí eles começaram a pensar, eu vi que ninguém sabia o que fazer ainda. Eu falei, ó, vocês podem fazer tudo o que vocês quiserem, desde que, desde, consiga utilizar dentro das nossas empresas. Então, tá tudo certo. Pode pensar o que vocês quiserem. Mas tem que trabalhar com a gente, né? Tá, tem que trabalhar com a gente. Porque, né, você teve isso do teu pai? Sim, sim. Né, quer dizer, mas o teu pai, teu pai te forçou em algum momento a trabalhar com ele? Não, não, não. Nunca teve essa pressão? O pai tem uma qualidade e ele trabalhou isso e eu indico pra todos os pais que querem botar o filho a trabalhar. Nunca fale mal do negócio dentro de casa, né? Porque todos os negócios têm problemas, né? Mas pra uma criança escutar só problema e não ver a parte boa, né, é o difícil, né? Porque bem como tu falou, imobiliária tem problema, locação tem problema, vendo? E qualquer outro ramo também tem problema, né? Mas falar as partes boas, né, a parte de venda, a parte de fechamento, né, quando tá dando dinheiro, né? Então, quando não tá, ó, pessoal, não tá dando bem, mas ó, vamos lá, é assim e tal, se adaptamos, né? Que o, é cíclico, né? Todos os negócios. Então, acho que é importante isso pra todos os pais que queiram, né, que os filhos continuem no negócio. É não falar tão mal do negócio, né? Eu vejo que muita gente chega em casa, é, mas o meu negócio é muito ruim, né, não sei o quê. Tá, entendi. Isso atrapalha, né? Então, e o pai sempre trabalhou dessa forma e a gente nem, sinceramente, a gente nem pensou, né? Eu, quando eu vi... Natural já. Né? Pra dizer, a única coisa que eu nunca pensei é que eu tenho um hobby, que é velejar. E uma época eu tava tão apaixonado, assim, que eu queria fazer engenharia naval. Mas passou muito rápido. Então, e depois eu... É, daí, daí na época, não, foi indo, foi indo, eu acabei... Até que eu não quis fazer faculdade fora. Tá. Quis fazer faculdade aqui. Pra justamente assim... Pra já ficar com meu pai, já ir aprendendo, buscando, né? Porque é na prática que realmente a coisa acontece. Ô, Duda, o que que você aprendeu sozinho como empresário? Não com seu pai, mas sozinho, sabe? O que que o mercado te ensinou? Ah, é uma pergunta filosófica, quase, né? Não, porque, pô, o que teu pai te ensinou é fácil. Sim, não. Você vai listar cem coisas, sabe? Beleza. Não, tem muita coisa que a gente aprende até que nem meu pai sabia, que a gente teve que aprender, né? Hoje, realmente, é gerir uma empresa com... A gente tem oitenta funcionários e oitenta corretores, né? Então, e mais alguns terceiros que trabalham. Então, assim, fazer a gestão, né? Isso é uma coisa que a gente tá buscando, aprendendo, aprimorando. Claro, tu vai falar pra uma empresa, como a gente falou, dos supermercados grandes que tem aqui na região, né? Que já tem vários mil, cinco mil, dez mil funcionários. Eles estão num outro nível de forma, né? Mas é passar de pequena empresa pra uma média empresa. Mas você consegue manter a humanização muito presente ainda com oitenta colaboradores? Não, já não... Já é difícil? Já é difícil, assim, já... Tem algumas vezes que eu demoro pra gravar o nome das pessoas, né? Consegui entender. Porque tu realmente não tá no dia a dia, né? Hoje, realmente, o meu foco é atender bem os meus gestores, né? Então, eu tenho que estar muito próximo deles, né? Muitas vezes tu tá ali, atende um cliente ali, outro lá junto com o corretor ou com o pessoal da locação. Mas, no geral, realmente, o nosso, hoje, o papel como diretor da empresa é mais nessa... Mas você sai pra campo ainda, de vez em quando? Sai, eu saio, eu saio. Meio do mato pra ver um terreno, essas loucuras, loucura da imobiliária. Sempre tem isso aí, né? E é bom, sabe? Muitas vezes lá, conhecer um produto, né? Porque, claro, algumas grandes negociações eu me envolvo mais, né? E, então, nessas a gente vai. Mas é ver terreno, né? E visita com o cliente e com... Porque é bom conversar também. Conversar com outras pessoas, ver outros pontos de vista e tá próximo do cliente. Porque tu administra por um cliente, né? Então, também, tu não pode estar muito longe desse... Do cliente, né? Tem que estar próximo e entender ele. Agora, olha só, o mercado imobiliário brasileiro, ele é muito dependente do governo. Sim. Em vários sentidos, né? A economia, tudo. O mercado imobiliário é um reflexo da economia. Como é que você enxerga isso daqui pra frente? Se consegue ter uma visão um pouco diferente do... Vamos lá, o Dino acaba dizendo do afegão médio, né, cara? Se consegue ver um mercado diferente? Não, assim, ó. O que que realmente... A gente, como é que é? Pra entender o futuro, tem que entender o passado. E o passado sempre demonstrou que investir em imóvel é a coisa certa, né? Pode ser a coisa não tão mais rentável como tu botar uma empresa, né? Claro que não, porque tem vários outros riscos. Mas, por segurança, né, é um dos melhores investimentos, né? Ele corrige a inflação. A gente tem um problema de inflação no Brasil. Tem hora que dá uma disparada, tem hora que tá controlado. O Brasil não é ainda um país de primeiro mundo e tem uma certa dependência dos outros países estrangeiros, como o dólar, que não tem essa influência. Então, o mercado imobiliário, ele é um baita de um negócio pra qualquer pessoa, né? Eu já tava falando numa reunião com um corretor lá, que as pessoas não devem ter medo de financiar o imóvel, né? A gente sempre foi... Sempre que a gente é muito trabalhado na forma... Não, compra tudo à vista, paga à vista, não paga juros, porque juros é ruim, né? A gente acha que o juro é um capeta. É um vilão. É o vilão. Só porque tem que saber trabalhar com juros. E no ramo imobiliário, né? Eu tava vendo aquele... É um grande... Matheus, do grupo Matheus, no Nordeste. É um dos maiores mercados do Nordeste. É o maior mercado do Nordeste. Hoje tá entre os três, quatro maiores do Brasil. E ele falando que ele foi comprar a casa dele há uns cinco anos atrás, e ele chegou lá pra gênero do banco e queria financiar o imóvel. Então, pô, mas como tu tem dinheiro na ponta pra pagar à vista, tu não precisa... Não, mas é que vale a pena. Então, saber financiar o imóvel, na dúvida, ele tá ganhando dinheiro. Tá. Porque tu vai pagar a longo prazo, tu não vai desembolsar, e tu pode usar esse dinheiro, né? Pra comprar, aplicar numa empresa, investir em alguma outra coisa, né? E tu vai pagar um juro menor. Pô, Duda, mas você tá falando disso pro cara que já é empresário, que tem negócio, que não tem primeiro imóvel. Mas o, vou lá, o classe C que tá comprando... O classe C melhor ainda. Melhor ainda. Ele é o primeiro, porque muitas vezes ele pode comprar pelo Minha Casa Minha Vida, que o juro de 10% ao ano, 11% ao ano, que é do SBPE, que é o tradicional do mercado imobiliário, ele vai pagar 5,5% no Minha Casa Minha Vida, e ainda vai ganhar um subsídio, de repente, da situação. Então, assim, ele não tem sombra de dúvida, ele tem que comprar. Eu vi agora um relato, tanto nos Estados Unidos, que eles fizeram um gráfico, quanto aqui no Brasil, que ao longo prazo, tu pagando aluguel, que o aluguel só sobe, e a prestação só baixa. Então, rapidamente, tu vai estar pagando menos de prestação do que tu tá pagando de aluguel. Ah, você tá falando uma coisa, cara? Eu me lembro quando eu financiei a minha casa. Tá. Eu fui financiar na caixa, e todo mundo botava o terror. Sabe aquela história? Ah, mas isso é o... Isso é um inferno financiar. Eu assim, tá, mas beleza, vamos ver. Cara, fiz o procedimento, Duda, acho que em 10 ou 12 dias, tava liberado. Sim. Eu disse, não, não pode. Aí eu tava conversando com a gente, ele falou assim, mano, o problema não é o financiamento. O problema é que cê pede documento pro cabra. E o cara demora. O cabra, ele traz 3, precisa mais 30. Sim. Aí quando ele traz os outros 10, já expirou os outros. Já expirou, isso aí. O problema é esse, cara. É documentação. É documentação. Não é um negócio em si, que às vezes demora. Não, não, é assim, já melhorou muito, assim, no começo que eu comecei a trabalhar, o financiamento demorava 6 meses. Caraca. Na época, eu me lembro que quando a gente vendia imóvel financiado, as pessoas, não, eu vou te cobrar um pouco a mais, porque até eu receber, vai, eu tenho que receber. Um aluguel, é isso aí. Ou aluguel, alguma coisa. Alguma coisa. Então, e hoje não, hoje realmente tá muito rápido. Hoje a taxa média pra, do financiamento até o recebimento é de 45 ou 60 dias. Ah, Duda, aí tem banco privado, aí que em 2, 3 dias já tem dinheiro, já na conta. É que normalmente, qual é o grande problema? É que todo banco só vai liberar o dinheiro para o comprador, pro vendedor, após o registro no cartório. Tá, entendi. Então, isso tem vários outros trâmites. Tem que pagar ITBI na prefeitura, tem que levar no banco, no cartório pra registrar, o cartório pede 15 dias. Ultimamente, o cartório tá saindo bem rápido. Então, são coisas, mas pode exigir um documento, daí, onde começa a dar problema. Se, se sair sem problema, realmente, em 15, 30 dias, o cara tá resolvido. Dudinha, não dá tempo pra mais nada. Tá bom. Preciso agradecer, bruxo. Eu quero agradecer. Desejo mais 40 anos de vida aí. Muito obrigado. Da Duda Imóveis, né, cara? E que os filhos aí, sigam o caminho. Sigam o caminho, É, tem que ser, né? Só que dá pra desejar, né, cara? Até porque tu não quer se aposentar muito velho também. Não, também não. Já dá pra saber, né, cara? Não quer, né? Prazer, meu velho. Tá bom, então. Obrigado, então. Abraço. Obrigado, Dudinha. Obrigado a você que tá comigo todas as tardes aqui no Manos. Radio Show, não esqueça de uma coisa, nesse programa, quem compra a terra não erra, hein?